A agricultura familiar terá 39 bilhões de reais para a próxima safra. São recursos para crédito, financiamento e compra de equipamentos. Pequenos produtores como o Seu João, que tem uma propriedade em Planaltina, no entorno do Distrito Federal, podem receber os benefícios. Nesta chácara em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília, Seu João trabalha com os três filhos. A família tem um viveiro de mudas de árvores frutíferas, além da plantação de um pomar com laranja, limão, tangerina e outras frutas. Nas estufas, a produção é de hortaliças. A família vende o que produz para a CEASA de Brasília e para a cooperativa da região. Seu João, sempre que precisa, utiliza os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A primeira vez foi em 2002. Ele usou o dinheiro para preparar a terra e instalar o sistema de irrigação. Já em 2010, os recursos foram do Programa Mais Alimentos, para a compra de um trator, que custou cerca de 10 mil reais. Ajudou muito em aumentar o cultivo, né? Porque eu dependia de trator de terceiros. Às vezes você estava com a muda pronta, você ia atrás do trator, não vinha naquele dia, tudo. E hoje deu para mim fazer tudo na hora certa. O trator, para mim, foi essencial no aumento da cultura. A propriedade, que tinha 7 hectares, hoje já dobrou de tamanho. Com acesso aos financiamentos, seu João investiu na produção e conseguiu crescer. Aqui, plantou couve-flor. E lá, mandioca e pepino. Daí deu para mim ter uma renda melhor. Estudei meus três filhos em faculdade particular. Hoje já estou com viveiro, que era só para minhas mudas. Eu já estou fazendo muda para vender para terceiros. Então, eu acho que essa política foi muito importante na renda do prototor familiar. Outros agricultores, como seu João, também podem se beneficiar do Plano Safra da Agricultura Familiar, que esse ano, a partir de julho, terá recursos no valor de 39 bilhões de reais. Destes, 21 bilhões vão ser destinados ao Pronaf. O crédito do Pronaf tem duas principais divisões. Praticamente metade são aquelas operações de custeio, que o agricultor gasta despesas corrente durante o ano agrícola. E a outra metade, mais de 10 bilhões, são investimentos. Investimentos para comprar máquinas, equipamentos, investir em animais. A vantagem do Pronaf é que as taxas de juros são as mais baixas do financiamento rural. Para ter acesso, o agricultor deve estar com documentos em dia para obter a declaração de aptidão ao programa junto ao Sindicato Rural ou à EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto